Salve, salve galerinha do canal, Rafa e Stark aqui. Bem galerinha, hoje eu vou estar explicando como pegar o troféu Superstars e o troféu dos fundadores. Bem galera, o Superstars, você tem essa pontuação aí ó, que a minha já tá no máximo, que é 10.295. Assim que você fazer essa pontuação, você desbloqueia o troféu do Superstars. Mas pra você pegar essa pontuação, você vai ter que fazer todos os bônus nas fases. Todas as fases, como vocês podem olhar aqui ó, tem um desafio. E assim que você completar todos, né, em todos os torneios, você vai desbloquear o troféu dos Superstars. Ela é bem simples tá galera? Assim que você completar todos os desafios, você vai desbloquear o troféu dos Superstars. E sobre o troféu dos fundadores galera, muito simples. Você vai chegar aqui né, quando você desbloquear o torneio dos Superstars, Você vai vir na última fase, né, que você vai ganhar o troféu dos fundadores. Assim que você completar todo o torneio, você vai ganhar o troféu dos fundadores. Bem simples e fácil. Bem galera, eu espero que vocês tenham entendido, né. Quem também não entendeu, pode deixar os comentários aí, que eu vou tá respondendo, tentando ajudar cada um de vocês. E é isso galera, quem gostou deixa o like, se inscreve no canal. E tamo junto, até a próxima. Valeu e fui! Fui!